E aí autodidata, Adriano aqui da Autodidatas Academy pra te ensinar mais uma técnica de estudos, mais uma técnica de aprendizado, de memorização, que vai te ajudar a resolver um ou vários problemas que você esteja enfrentando nesse momento, ok? Então pegue a sua caneta, pegue o seu papel ou o seu mapa mental e já comece a se preparar pra aprender alguma coisa, beleza. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar três formas de você utilizar os palácios mentais. No primeiro vídeo do canal eu te ensinei como que você pode utilizar o que é e como utilizar os mapas mentais, beleza? E agora, e aí eu lancei outros vídeos ensinando como que você faz pra usar na prática o Palácio da Memória, mas eu não te mostrei ainda como que você faz pra, no seu dia a dia, conforme você for andando a sua jornada, conforme as coisas vão acontecendo com você, como que você pode utilizar o Palácio da Memória. Entenda, o Palácio da Memória é uma técnica super ampla, com usos a la infinito. Você consegue utilizar ele em várias e várias ocasiões da sua vida, incluindo nos estudos, mas também no seu desenvolvimento pessoal, beleza? Então aqui eu vou te mostrar três formas de utilizar ele no seu cotidiano, beleza? Então, vamos lá. As três formas, antes de eu entrar no assunto, as três formas. A primeira, como que você vai lembrar nomes, ok? Como que você vai lembrar números e como que você vai lembrar de informações importantes. É como se fosse um notepad, é como se fosse um Evernote mental, beleza? Então, vamos lá. Se você está querendo utilizar essas técnicas aqui do canal para a aprendizagem acelerada, para aprender mais rápido, para entender melhor o conteúdo, então pense em entrar na Masterclass da Autodidatas Academy, onde eu ensino para você como que você masteriza, como que você domina a sua sessão de estudos. A sessão de estudos é mais ou menos assim, você reservou duas horas para ler aquele livro, você está lá dentro da sua faculdade, três, quatro horas, você está na sua escola, cinco horas por dia, então você está querendo o quê? Parar de jogar o seu tempo no lixo, você quer pegar o máximo do conteúdo que você está lá para absorver e realmente entender e aprender o conteúdo. Entender e aprender são duas coisas diferentes, beleza? E aí agora você quer entender melhor esse conteúdo, e aí você vem aqui no canal e descobre várias técnicas. Lá no sessão de estudos, lá no curso sessão de estudos, na aula ao vivo, você vai aprender como que você organiza essas técnicas e como que você pode utilizar a sessão de estudos, o método, para hierarquizar e utilizar ele como blueprint, como aquela planta, não tem planta de casa? Para ser a sua base, para inserção de novas técnicas. Então você pode utilizar ele como o seu padrão, e aí à medida que você for aprendendo novas técnicas, você vai inserindo essas técnicas lá dentro dessa blueprint, dessa planta, aquela planta azul, tipo planta de arquitetura, tá ligado? Beleza? Então vamos aqui para o conteúdo, beleza? Então a primeira forma que eu vou te ensinar aqui para utilizar o palácio da memória é para lembrar de nomes. Lembrar de nomes. E como que você vai fazer para lembrar de nomes? Primeiro, a gente tem que relembrar um pouco sobre o palácio da memória. Basicamente você vai pegar um conteúdo abstrato, um conteúdo difícil de você observar, ok? E vai trazer ele para o concreto. Então em vez de você tentar pensar em paz, né? Paz, paz e amor, blá 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 blá, você vai lembrar de uma pomba e de um coração. Paz e amor, ok? Essa concretude do desenho fará com que você se lembre melhor, ok? Do conteúdo. Então o paz é uma pomba. Você olha para a pomba e pensa, pô, paz, tranquilo, não é? Mas, como que você faz isso para lembrar de nomes? Simples. Vamos lá. Você vai pegar o nome da pessoa. No primeiro dia de faculdade, um cara chamado Jean, um cara chamado Jean fez uma apresentação. Beleza. Aí ele começou a falar apresentação, deu até dicas de aprendizagem acelerada, e eu fiquei assim, ah, eu domino esse assunto. Aí ele começou a falar e falar, e eu falei, e eu pensei, cara, eu quero lembrar do nome desse cara. Então eu fiz lá, eu utilizei dos palácios da memória para lembrar o nome do Jean. O que eu fiz para lembrar o nome dele? Bom, eu percebi, ok? E tenta abstrair desse assunto, desse exemplo, como que você pode utilizar na sua vida. Beleza? Então, eu percebi que ele tinha um cabelo muito enrolado. Ok? Acompanha essa história comigo. Eu percebi que ele tinha um cabelo enrolado. E eu, o irmão do marido da minha irmã, olha que louco, ele chama Jean. Olha que foda. Beleza? E aí eu tinha duas coisas que saíram da técnica do palácio da memória para utilizar ali na prática em segundos para me lembrar do nome do Jean. O que eu pensei? O cabelo dele enrolado. O que é esse cabelo? É uma característica que chama a atenção. É uma característica que chama a atenção. Beleza? É uma característica. Então, o cabelo ser enrolado é uma característica. Beleza? Beleza. Então, o irmão do namorado da minha irmã chama Jean. Aí, eu fiz o quê? E se você viu aqueles outros vídeos, você sabe o que é esse aqui? A associação. O que é essa associação? Você juntou o concreto, que é o novo, você pegou o concreto, você transformou aquele concreto em alguma coisa. Eu não sei se está claro para você, mas você pegou a informação que você não conhecia. É uma informação desconhecida. O nome do cara é Jean. Beleza? Jean é conhecido. Mas aquela pessoa chamada Jean é desconhecido. Então, você pegou uma característica dele, que é o cabelo enrolado, e você juntou aquilo com a informação conhecida, que é o quê? O cara que eu conheço chamado Jean. E aí, você criou uma associação. Qual é a associação? Qual é a coisa que eu criei para mesclar essas duas? Porque aprendizado é isso, cara. Aprendizado é você pegar uma informação que você desconhecia, e mesclar, e juntar, e conectar com uma informação que você já conhecia. Então, é algo que já está armazenado junto, entendeu? Com alguma coisa que não estava armazenada. Joia? Joia. Então, você pegou a associação com dois S, pelo amor de Deus. A associação. E a associação que eu criei foi simples. Foi o seguinte. Eu imaginei o Jean que eu conheço sendo atacado, sendo praticamente devorado pelos cabelos do Jean lá da faculdade. Ou seja, eu criei uma imagem na minha cabeça de um do Jean meio que gritando socorro, socorro. Assim, né? E os cabelos enrolando no braço dele e como uma areia movediça de cabelo, ok? Atracando ele e levando ele para baixo. Até ele desaparecer completamente. E eu criei essa imagem em 15, 20 segundos. Ok? Por quê? Porque você já conhece a técnica. E o seu cérebro faz a coisa muito rápido. Beleza? Eu tenho que parar de falar beleza, talvez. Então, entenda. Entendeu isso? Você vai pegar um novo nome. Você está lá numa festa, conversando com a pessoa. E aí você se apresenta e a pessoa fala o nome dela. Você é o tipo de pessoa que esquece muito nomes. Beleza? No momento que a pessoa fala o nome, você já tem que pensar. Conheço alguém com esse nome. Conheço alguma coisa com esse nome. Esse nome me faz pensar em alguma coisa. O que que esse nome traz na minha memória? Aí você tenta achar algo concreto. Algo que já está armazenado. Beleza? Existem várias outras técnicas que dariam cursos. Que tem cursos. Tony Buzan fez cursos. Eu estou tentando lembrar do nome dele aqui. Mas esse cara que eu estou pensando aqui, ele fez cursos também. Tem curso na Udemy. Tem cursos na Art of Memory. Tem vários gurus da memória que criaram cursos sobre como memorizar nomes. porque é uma coisa realmente difícil nos dias de hoje. Ainda mais que você tem 5 mil amigos no Facebook. Entendeu? E o network, a gente precisa expandir cada vez mais o network. E você precisa dar uma primeira impressão bacana. Então você precisa, no mínimo, no mínimo, lembrar do nome da pessoa. Concorda comigo ou não concorda? Beleza? Então o que que você vai fazer? Você vai criar, vai utilizar essas perguntas, vai direcionar o seu foco e vai juntar, através de uma associação, o nome da pessoa com o nome velho. Beleza? Segunda coisa, segunda dica de hoje. Segunda dica, se você ainda não curtiu esse vídeo e esse vídeo está sendo útil para você, então faz um favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e dúvidas e comentários, só coloca aí na descrição que eu respondo a todo mundo ou pelo menos mando aquele coração, aquele coração, para você saber que eu realmente li o que você escreveu. Beleza? Segunda dica é, lembrar de números. Bom, eu não vou entrar profundamente na técnica de lembrar números, mas basicamente, basicamente, você pega um número, por exemplo, número 1, não, transforma esse número em alguma coisa. Beleza? Você pode transformar em alguma coisa através do som, através da imagem, através de várias outras características. Beleza? Jóia. Então, você, por exemplo, o 1, se você olha bem para o 1, você lembra do quê? Do que ele te faz lembrar? Por exemplo, um lápis, talvez. Por exemplo, o 1 te faz pensar talvez ali em um bastão, bastão, entendeu? Talvez, entendeu? O que ele te faz pensar? Um dedo, talvez um dedo, entende? Ele te faz lembrar, o 2, o 2 te faz lembrar do quê? O 2 talvez te faça lembrar um pato, ou talvez ele te faça pensar em um cisne, eu estou olhando para ele aqui tentando lembrar, o que ele me faz pensar. Então, pensa bem, o que ele te faz lembrar, quais são as coisas, quais são os gatilhos que quando você olha para ele assim, ele te faz pensar. E aí, você cria essas imagens dos números, e aí, quando, tipo assim, é claro, você precisa treinar essa merda, você precisa treinar essa técnica, porque quando alguém falar para você, meu número é 123456, aí você já tem na ponta da língua que o 1 para você é o lápis, que o 2 para você é pato, e aí você já cria uma história, o seu cérebro, ele pensa, as pessoas mais famosas hoje em dia são aquelas que contam histórias, Tony Robbins, aquela J.K. Rowling, aquele cara do dragão, do Jon Snow lá, todos esses caras, super ricos, super famosos, super conhecidos, são pessoas que contam histórias, porque o seu cérebro, por causa da evolução, ele foi condicionado a gostar, e a acompanhar, e a prestar mais atenção, em histórias cativantes, em histórias que fazem você pensar a respeito, das coisas, ok? Então, em vez de passar simplesmente o conteúdo puro, eu estou aqui passando para você exemplos, porque eu sei que com exemplos, e se você já viveu alguma coisa parecida, você vai prestar mais atenção, se os exemplos que eu dei até agora, não forem úteis para o fulano X, talvez ele já tenha desistido do vídeo, mas aí você, você está assistindo, porque alguma coisa que eu falei, relacionou com alguma coisa que você já viveu, entende? Então, você tem que utilizar dessa biologia nossa, ao seu favor, quando você está querendo aprender, e utilizar das ferramentas mentais, para entender, para aprender, para acelerar, o seu aprendizado, beleza? Então, nesse vídeo eu estou falando muita beleza, mas é uma coisa que eu estou repetindo várias vezes, e por isso que está vindo sempre na minha mente, no próximo vídeo talvez eu mude, números, entendeu? Números, como você memoriza, você treina, você define, você determina, qual que é a imagem para o seu número, e aí você treina ela, até ficar na ponta da sua língua, como que você treina, você pega uma sequência de números, e tenta, o número 1 é qual? O número 2 é qual? O número 6 é qual? O número 9 é qual? E aí você tenta criar uma história através dele, uma associação, que é a mesma coisa que eu criei, na primeira técnica, joia, maravilha, entende? Joia. Último, último, último tópico, último tema, vamos lá, informações importantes, informações importantes, ok, essas informações importantes, são coisas assim, a pessoa está correndo, ou você encontrou uma pessoa num ponto, e aí a pessoa falou alguma coisa, por exemplo, você gosta de política, você gosta de economia, você gosta de filosofia, você gosta de uma série, eu utilizo muito isso com seriados, porque, não sei se você já assistiu anime, anime, eles têm alguns, muito fáceis de entender, que são propositalmente feitos, para você comer, para ser mais comestível, você simplesmente assiste, e entende a porra da história, joia, mas, tem alguns que são bem complexos, que, a primeira temporada, acontecem coisas, que você só entenderá na segunda, ou em vários episódios depois, e aí você precisa manter na mente, as informações que aconteceram, e organizar essas informações, na sua cabeça, isso também acontece, quando você estuda história, quando você estuda português, a ortografia, tem várias informações, dentro de ortografia, mas você tem que entender, que aquelas informações, estão dentro do subtópico, ortografia, se não, aquilo fica, muito embolado, com os outros tópicos, da gramática, beleza, e aí você precisa, meio que organizar, na sua cabeça, essas informações, você pode utilizar isso, com essa terceira dica, como que você faz, vamos dar um exemplo, você está em um ponto de ônibus, conversando com alguém, e a pessoa fala alguma informação, que você considera importante, joia, e aí você quer memorizar aquilo, aí você já entende, você já acompanha o canal há algum tempo, você já entende que, você não precisa de todas as palavras, que a pessoa falou, você não precisa de todo o conceito, você precisa de uma coisa, que vai trazer na memória, o que você entendeu, então você precisa de um gatilho, você precisa de um atalho, para chegar até aquela informação, que está armazenado, deep inside your head, ou seja, bem lá profundamente, na sua cabeça, beleza, joia, então como é que você vai fazer isso, você vai, olha só, toda vez que você conversar com a pessoa, deixa eu colocar assim, que fica até melhor, toda vez que você conversar com alguém, você vai conversar, você vai utilizar a técnica da Oprah Winfrey, o que ela fala, escuta ativa, o que é escuta ativa, você, a pessoa começou a falar com você, a pessoa está aqui na minha frente, você está falando comigo, eu olho para você, e eu adoto uma posição relaxada, e eu fico ouvindo você falando, toda vez que você falar alguma coisa, entrar em um outro tópico da nossa conversa, eu rapidamente crio uma imagem, a respeito daquela conversa, então você estava falando da sua mãe, que é assim, assim é assado, você cria uma imagem, por exemplo, você tenta pensar na mãe dela, características da mãe dela, características emocionais da mãe dela, que a pessoa vai prover para você, através da comunicação, aí ela começou a falar da conta, que ela tinha que pagar, não sei aonde, aí você grava não sei aonde, o endereço, talvez o prédio, ok? E aí isso, só isso que você vai fazer em segundos, fará com que você, quando estiver lembrando do conteúdo, mais para frente, você se recorde das imagens que você criou, você não precisa escrever a imagem, não, o seu cérebro vai fazer esse trabalho para você, beleza? Você vai lá, durante, toda vez, você pode treinar isso hoje, você está conversando com alguém, isso que eu estou falando para você, se você não estiver anotando, você pode, durante a conversa, imagina lá o ponto de ônibus, imagina a pessoa conversando com você, imagina imagens surgindo assim, através da sua imaginação, imagina essas coisas que, quando você tentar lembrar do conteúdo que eu estou passando para você, o que vai acontecer é, você vai começar a pipocar essas imagens assim, e você vai, hum, é mesmo, esse era o conteúdo, beleza? Esse, esses tópicos que eu passei, são tópicos de aprendizado, são tópicos não somente de, ah, eu estou na escola, eu preciso de técnica para aprender, ah, eu estou na faculdade, eu preciso aprender 300 matérias, não exatamente, isso aqui é para a vida, isso é para a vida, você precisa utilizar essas técnicas para se lembrar do conteúdo, você está vendo um jornal com um conteúdo importante, você pode pegar aquele conteúdo para você, utilizando essas técnicas, ok? É uma coisa ativa, todo aprendizado é uma atividade, todo aprendizado, ele só funciona quando ele é feito ativamente, e essas técnicas vão trazer para você, a consciência da atividade, ou seja, você está lá fazendo, você não está simplesmente ouvindo uma pessoa, você está ativamente prestando atenção, e elaborando imagens, para que quando você precisar, utilizar das informações passadas durante essa comunicação, você consiga, se lembrar dos tópicos mais importantes, beleza? Isso é muito bom para a sua oratória, isso é muito bom para as suas habilidades de apresentação, jóia? Então, essas dicas aqui, que eu era só três, mas eu passei várias outras, espero que tenha sido útil para você, esse conteúdo aqui, ele casa muito bem com o treinamento que eu tenho, sobre anotações, técnicas de anotações eficientes, técnicas de anotações eficientes, é um treinamento com quatro técnicas, a topificação, que é o seu passo inicial, no mundo do aprendizado acelerado, o método de Cornell, os mapas mentais, e a escrita ativa, todos esses métodos, tem um propósito, que você pode utilizar eles mesclados, ou só um deles, qual que é o propósito? É você aprender, ou melhor, para você entender, o conteúdo passado, conteúdo é passado, em vez de você simplesmente anotar cegamente, o que o cara está falando, você vai entender o conteúdo, beleza? Beleza! Então, esse aqui, é o conteúdo, links aí, na descrição, se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo, se inscreva no canal, por esse vídeo é isso, continue estudando, e continue aprendendo, até o nosso próximo, fui!